E aí, gente, tudo bem? Mais uma questão da tarefa daquela semana sobre reformas pombalinas do primeiro ano. Uma aula legal sobre o Marquês de Pombal, aquele homem que tornou-se primeiro ministro do rei José I de Portugal, depois do terremoto que arrasou Lisboa, trouxe vários problemas, principalmente econômicos, para o país e acabou sendo um homem importante para a política tanto de Portugal quanto no Brasil. Ele acabou alterando muita coisa aqui. A pergunta da tarefa é mais ou menos em cima disso daí e fala o seguinte. Pode-se considerar pombal liberal em Portugal e conservador no Brasil colonial? Justifique. A ideia é você compreender que o Brasil ainda está na posição de colônia. Portugal é a metrópole, o Brasil é a colônia. Então você não pode considerar ainda o Brasil como parte de Portugal num jeito mais como se fosse um reino, parte do reino, mais um estado perdido ou qualquer analogia do tipo. O importante é você lembrar que Portugal ainda é a metrópole e o Brasil ainda é a colônia. Portanto, as medidas do Marquês de Pombal que ele adota lá em Portugal são medidas que favorecem Portugal, que favorecem a burguesia portuguesa, que cria alguns empecilhos para a nobreza de Portugal porque precisa fortalecer o rei e você sabe que quando fortalece a burguesia você enfraquece a nobreza. Mas aqui no Brasil são medidas um pouco diferentes, medidas que visam, por exemplo, melhorar a extração e o controle do ouro que existe aqui no Brasil, criar formas de controlar o comércio, de evitar problemas maiores na colônia, revoltas ou coisas do tipo. Por isso, então, essa afirmação aí. Pombal, ele é muito mais conservador, controlador aqui no Brasil e ele é muito mais liberal, muito mais, digamos assim, tranquilo de se governar lá em Portugal. Tudo bem? Resposta esperada está aí embaixo. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma